E aí galera, olha aí mano, ó, mini Goku velho, eu não sabia, e olha que, nossa mano, ó, já começamos bem aqui né, filha da mãe, tô aqui com a Clay galera, Clay do Genshin Impact, aquele jogo lá que tava bombando lá em 2020, olha aí, olha os dois aí, olha os dois aí, melhor do que nada, não, mini Goku, pegador de mulheres hein, cuidado hein mulher, ó, pegou velho, olha lá, olha lá, oxe, polícia não veio não, mano, polícia não veio não, ó, peguei a arma mano, olha isso aí cara, ó, Isso aí, é pra matar gente, caraca mano, cadê a polícia? Olha aí galera, ó, vai lá, caraca, vocês viram? Nossa mano, vai galera, ó, vai te bala na polícia, mano, vai te bala na polícia galera, ó, vou mostrar pra vocês, nossa, vai atropelar a menina velho, Nossa mano, cadê a minha moto? O que aconteceu com a minha moto velho? Sei lá? Vamos, 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 polícia? Nossa, ai caramba não, colocou aqui, nossa, 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 antes né, ate, seja que você entendeu velho, Vambora, vambora, vambora Nossa, ele tá Nossa, olha lá, galera Que bizarro, mano É muito bizarro, galera Falou, 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 falou Nossa, cara Que da hora, galera Nossa, tô atirando Tudo errado Isso Nossa, cara Que loucura, mano É, mano, começamos bem aqui, velho Começamos loucão aqui, mano Que merda, hein Ó, Clay, pra você me ajudar, hein Se você não me ajudar, meu amigo, ó, já sabe, né Caraca, que isso, mano Vamos, vamos, vamos Olha, tudo bugadão, cara Nossa, que carro é esse, cara Que esse carro aí da polícia, o cara tá bêbado, mano Eu só bêbado, eu só bêbado, latinha Ó, ó, toma 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 Meu Deus, cara Esse negócio é muito da hora, galera, sério Ó, caiu ali, ó, desmontou, velho Eu sou ladrão, rapaz Ó, mano, mano, mano Que isso, mano Ó, sacana essa polícia Ah, não, cadê essa polícia Eu vou te matar Ó, da hora, hein, mano, da hora, né, galera Muito, muito da hora Ó, vem cá, vem cá, vem cá Ó, ó Alô Caramba, mano Ih, ó lá Será que sobreviviu um ali, velho? Não Ó, que isso, mano Que poça, velho Ó, loucão ali, ó O guarda deitou ali, dormiu, mano Dormiu o guarda ali Tô metralhando Meu Deus, o que aconteceu, velho Olha, olha, esse tubarão é loucão, galera Ah, não Ah, não Peraí, galera Peraí, peraí, peraí Nossa, mano Essa polícia é esperta, hein Já estouraram de novo, mano Peraí, peraí, peraí Não, 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 não Chega Nossa, cara Que bizarro, mano Sabia fazer isso não, galera Agora que eu descobri Você vai descobrindo as coisas aqui, mano Mano, mano, mano Vamos sair Vamos cair fora daqui, velho Nem sei porque eu saí dali Peraí, galera Vamos cair que eles vão estourar de novo Vamos cair que eles vão estourar de novo Meu Deus, mano Morreu ali, velho Será que viveu ainda? Tá vivo Tá vivo ainda, mano Como isso, ó Jesus polícia não é não, galera Foi elas que me empurraram Certeza, cara Ah, é? Vamos ver então Vamos ver então Olha, a outra ali, bêbada Ó Oxi, 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 oxi Que isso, mano? O que aconteceu? Virou uma moto normal, velho O que aconteceu, mano? Bugou, velho O que aconteceu com a minha CG, velho? Ela ficou vermelha O que aconteceu, mano? Não sei Tamo voando, galera, ó Outra polícia ali parada, mano É Blitz agora? No GTA Olha isso aí, galera Meu Deus, cara O que que tá acontecendo? Tamo sobrevivoando a cidade Olha isso Ó Meu Deus Que bizarro, velho Agora a gente bate Perdemos o CG Agora tá cheio de polícia Ah, não, galera Ô O que que é isso, mano? Eu vou no soquinho, galera Porque aqui, ó Aqui, ó Pera, pera, pera Cadê, cadê? Aqui, 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 ó Vem cá, vem cá Nossa, velho Ah, tá querendo Tá querendo me atropelar a polícia Vem cá, então Vem cá, então Vem cá, então Vem Opa, pera aí Dois mil anos depois Nossa, galera Olha lá, 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 lá Nossa Será que viveu, mano? Acho que não, galera Meu Deus, cara Ó Mano Tubarãozão louco É isso aí também, hein, galera Eu sou louco O que é isso? A polícia voando aqui, mano Por isso é loucona, cara Cala a boca Nossa, meu Deus O que é isso, cara? Passa as ruas do Brasil, mano Você tá passando Olha lá Mano do céu O que que tá acontecendo aqui, galera? Passa as ruas do Brasil, mano Nossa Car... Terminando de matar Bizarro, mano Ó Riozinho aqui, ó Bora lá, galera Ó Tá tentando fazer um negócio Que mais esquece Bora, vamos lá, galera Ó Corre Meu Deus, cara Que bizarro, mano Ó Vamo... Pera aí Pera aí, galera Sempre esqueço de pegar a arminha, né? Pera aí Vem cá Pera aí Opa Nossa, tô apertando Ai, é boa Agora foi Nossa Deu um lagzinho Toma, galera Toma, toma Toma Ó a polícia ali, ó Ó como é que ela loucona, mano Ó Vai passar Ah, parou Galera Olha isso aí Que bizarro, mano Vamos pegar um negocinho aqui Olha isso aí Nossa Olha isso aqui Que que é isso, cara? Mano Olha isso aí, galera Que que é isso aqui, mano? É o... O nome disso aqui é... O que, mano? Meu Deus Olha isso aqui Meu amigo, galera Pera aí Galera, olha isso aqui, mano Que bizarro, velho Peguei meio que um... Um bagulho da... Da Hat Wheels Do Hot Wheels Cadê a menina? Cadê a menina? A menina sumiu Eu matei ela, será, galera? Será que pegaram ela? Cadê ela? Ah, ela aqui, ó Vem, vem Nossa Que que é isso? Meu amigo Vem, menina Vem logo Atravou, galera Crachou Vem cá Oxi Aí, então Meu Deus O que que é isso? O caminhão vai atropelar a menina Quase Quase atropelou a menina Você tentou atropelar ela, né? Nossa Olha isso aqui É confusão, galera Olha a generisão Meu Deus, cara Olha isso, cara Ah, eu deixei a menina aí, galera Ó Ah, não, cara Pera, eu tive uma ideia, galera Tive uma ideia Será que vai dar certo? Fiquem olhando Não, não, não Sem voar Sem voar Sem voar Não Não O que que vocês fizeram comigo, cara? Olha isso Ó, 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 ó Aqui a delegacia não é não, né? Pera, ó Ó, ó, ó Não O que que essa polícia fez? Aí, ó Era a... Falou o guarda Nossa Vem de carona, mano Vem Vamos, galera Ó, mano É louco Com essas pessoas Que isso aqui, galera Uou Eu tô voando, mano Eu tô voando, galera Que isso, cara? Que carro é esse, mano? Nossa, 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 nossa O que aconteceu? Eu tô bugado? Galera, eu tô bugado Mano Eu tô invisível Galera É com esse vídeo que eu termino Eu invisível Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que tá acontecendo mais Só sei que tá uma loucura, galera Loucura mesmo Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Mas olha isso aqui, galera Ó Ó, ó, ó Não pegou o helicóptero? Ó, ele tá descendo Ele tá descendo Será que dá pra pegar ele? Vem cá, desce aqui Ah, não tá descendo, não Olha Que isso, galera Então, fala, galera Valeu Vem cá, desce aqui Vem cá, desce aqui E aí Vem cá, desce aqui